E a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, está oferecendo 1.525 vagas para curso de mestrado profissional gratuito destinado à qualificação de professores de matemática. As inscrições estão abertas até o próximo dia 26. Para concorrer às vagas, os candidatos terão de passar pelo Exame Nacional de Acesso, que consiste em prova única, com questões objetivas e discursivas e duração máxima de 4 horas. As vagas são para 65 polos da Universidade Aberta do Brasil, com aulas semipresenciais sobre a coordenação da Sociedade Brasileira de Matemática. Mais informações e inscrições na página eletrônica do curso.